Falta 5 para 5, eu vou contar aqui umas fatos, 5 canções para a gente abrir a festa e em seguida esperar todos os emboladores chegarem aí, já está quase todos prontos e a gente chama os meninos para fazer a apresentação, aqui para vocês conhecerem todos os emboladores, as pessoas que irão fazer parte desse evento de hoje nossos patrocinadores também, vamos agradecer a todos vocês e nada melhor do que a gente abrir falando em Deus, né Zilá, minha amiga Maria do Socorro que é para a gente agradecer a vida, a festa e hoje agradecer também a minha sogra que hoje veio para a festa está vendo? Veja comigo o Senhor, pois, a boca é quenta, Luizinho Vamos cantar a canção Conversando por Deus Essa canção é o abenço do poeta João José André Deus, não abandone nessa hora, por favor O que de mim me traga paz, devolvo o amor Não deixe o ódio invadir meu coração Deus, eu encontrei uma ladeira para subir Sem sua ajuda eu tenho medo de cair E o Senhor pode segurar na minha mão Não quero mais sofrer assim Peço que Deus fale por mim Deus, te peço forças pra poder continuar Um só amigo não chegou pra me ajudar Então te peço que me mostre uma saída Deus, o meu desgosto alimentou o meu sofrimento Não tenho paz pra ser feliz em um momento Eu sou mais um que se perdeu caçando a vida Não quero mais sofrer assim Peço que Deus fale por mim Deus, a minha vida deve se reconstruir Aqui sou amigo pra que eu possa prosseguir Quem não tem Deus pra caminhar não tem ninguém Mas eu não abro mão da minha fé nem vou sozinho Quem sabe um dia encontre Deus Deus, eu venci, tá tudo bem Mas eu não abro mão da minha fé nem vou sozinho Quem sabe um dia encontre Deus no meu caminho Para dizer Deus, eu venci, tá tudo bem Não quero mais sofrer assim Peço que Deus fale por mim Não quero mais sofrer assim Peço que Deus fale por nós Não quero mais sofrer assim